Trilhas da Fé, você que está em casa pode acompanhar o cartaz aí, vai ser o Sr. Boteco Drive-in. Padre, como é que eu faço para poder participar deste Drive-in? Vai ser o nosso primeiro Drive-in Show aqui em São Paulo. Onde vai ser? Na Avenida Goiás, número 112, em São Caetano do Sul. Queria lembrar mais uma vez que os ingressos são limitados por conta da questão da pandemia, tem que ter espaço, até dentro do carro tem que ter o espaço e aquela confusão toda, que todo mundo já sabe, mas nós estamos nos adaptando. Como é que eu faço para poder participar? Você vai entrar no ingressosticket360.com, é lá que você vai adquirir o seu ingresso, tem um mapa de onde o seu carro vai poder ficar, o seu carro com mais 3 ou 4 pessoas que são permitidas para poder entrar nesse show.